Faltam dois dias para o Vila Mix. Está quase tudo pronto, tá sentindo o clima aí já? Patrícia Piaça está no local onde vai acontecer o evento, que é no próximo domingo. E este local, nada mais nada menos, é que o Estádio Serra Dourada, né, Pathy? Exatamente, mano. Essa festa que é bastante aguardada pelo goiano, não só o goianiense, né? E que desta vez, olha só, vai ser regulado de dentro do Estádio Serra Dourada. Estou aqui com a Adriana Santana, que é a diretora-geral do evento, e vai dar os detalhes para a gente. Adriana, este ano com uma característica diferente, não é um festival, mas uma premiere. Explica para o público que diferença é essa. Bom dia. Bom dia a todos. É exatamente isso, é um lançamento do Vila Mix que acontecerá em 2024. Então é um grande lançamento e de uma maneira inédita, né, nós resolvemos fazer, executá-lo dentro do Estádio. Num formato inédito, com dois palcos, dois palcos gêmeos, né, palcos com 60 metros de abertura, com painéis de LED de aproximadamente 12 metros de altura cada um. É uma estrutura bastante grandiosa, interligada por duas passarelas, por uma passarela que interliga os dois palcos. Então o artista poderá interagir com o público nessa passarela e os shows acontecem de forma contínua. termina um palco, inicia-se outro imediatamente. Agora o pessoal está olhando o gramado, aí vai ser feita a preparação, né, tablados serão colocados, é porque isso só pode ser feito 24 horas antes para não estragar o gramado também, né? Exatamente, exatamente. Tem um período de 72 horas que pode ter uma estrutura no gramado. Então, entre montagem, realização e desmontagem, nós temos essa força-tarefa aí para fazer toda essa ação no gramado. Agora, não é só sertanejo, né? Exatamente, é um mix de ritmos. Este ano teremos Ana Castela pela primeira vez em Goiânia e pela primeira vez no Vila Mix. Então há uma expectativa bastante grande aí em cima dessa atração. Tem pagode, tem pop, tem DJ, tem de tudo para todos os gostos. Exatamente. Os portões, o evento inicia ao meio-dia e segue com mais de 12 horas de atrações. Agora, tem ingressos ainda? O pessoal de casa quer saber se ainda dá para adquirir o ingresso. Temos ingressos ainda, alguns setores esgotados, mas ainda temos ingressos, sim. São ingressos, olha só, que variam de 40 reais a meia até mais de 2 mil reais. A meia entrada, fica a dúvida, a questão do alimento, ele deve ser entregue na hora da compra ou aqui mesmo no estádio? Aqui mesmo no estádio, nós teremos pontos de recolha, nas entradas, uma tenda de recolha, tenda de recolha em cada um dos pontos. Então, o convidado pode trazer e entrega para poder receber o ticket para a entrada. A expectativa é lotar isso aqui, muita festa, muita diversão no próximo domingo, a partir de meio-dia já. Exatamente, a expectativa é de casa lotada, tudo sendo preparado, com muito carinho, últimos momentos da montagem. O Magrão está mostrando aqui, conta para o pessoal que área é essa aqui, para o pessoal entender como que vai funcionar. Aqui é uma área de camarotes, onde tem visão dos dois palcos. Como eu disse, nós temos uma passarela com mais de 100 metros que interligam os dois palcos, onde dividem os setores. Nós temos um setor com acessos do outro lado do estádio e do lado de cá nós temos dois setores no gramado e temos dois setores de camarotes. Além da arquibancada. Além da arquibancada e cadeiras cobertas. Tá certo, muito obrigada. Olha só, todo mundo convidado então para o Vila Mix, quem quiser ainda tem ingresso disponível, a venda está sendo feita de forma física e também no site, toda uma megra estrutura montada, muita gente envolvida. Inclusive a gente vê muitos trabalhadores desde as sete horas da manhã trabalhando pesado para deixar tudo pronto. Exatamente, a expectativa é grande. Agora, olha só, vou lembrar aqui alguns nomes, tem Zeneto e Cristiano, Ana Castela, tem também Pagode, tem Sevem, Os Parazinhos, muitos nomes aí, Pagode é com Menos é Mais, já conhecido do público goiano, faz uma festa bem bonita também, ou seja, são vários ritmos que vão estremecer aqui o estádio Serra Dourada, domingo, a partir do meio, do meio dia, perdão, a festa vai até a noite, olha, eu tô doida para participar, viu? Quem não quer participar dessa Premier Vila Mix, que é uma preparação já para 2024, onde vai ter um evento ainda maior, com mais nomes, mais atrações. Já dá para adiantar para a gente, vai dar surpresa para 2024? Planejamento total. Tá certo, a Manu tem pergunta do estúdio, pode fazer, Manu. Pathy, na verdade, você falou assim, eu tô doida para participar, eu te confesso que eu tô numa fase que dependendo de como for o evento, às vezes eu fico meio assim, ah, mas eu vou ficar cansada. Só que nesse esquema aí é maravilhoso, porque tem arquibancada, tem cadeira. Eu vi ali naquela parte dos camarotes que o cinegrafista estava mostrando, se eu não me engano, parece que eu vi até uns bancos assim, grandões, virados para o palco. É isso mesmo? Isso é bom demais para ser verdade? Vou pedir para o Magão mostrar, porque é isso mesmo, tem poltronas. Manu, eu tô nesse time também, viu? Das que já procuram uma cadeira ali, uma forma de ficar sentada para curtir a festa. Admiro quem tem a energia e tem essa opção, tem arquibancada, tem poltronas ali numa área VIP, né? Então, tem para todo o público, para aquele que tem energia, para ficar em pé, para curtir ali cerca de 12 horas de muita música. E quem quiser sentar, descansar, pode também, tem tudo isso, viu, Manu? Que bacana, Pathy, achei demais isso aí. Você que tá chegando agora, tá vendo essa imagem aí e tá pensando o que é isso? Isso aí é o camarote para o Vila Mix de domingo, tá? De depois de amanhã. Ah, Manuela, mas eu não vou conseguir comprar o camarote. Não, tem problema, tem arquibancada, tem cadeira coberta, tá tudo naquele jeito. Se você quiser ficar em pé, tem para a turma de quem vai ficar em pé. Se quiser curtir sentado, com conforto, também tá tudo garantido. Pathy, adorei, muito obrigada pela participação. Eu amei essa estrutura e a nossa preocupação sempre é do gramado. Mas já tá tudo explicado. Em 72 horas, põe a proteção, curte a festa, tira a proteção que não danifica o gramado.